A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, juntamente no projeto Programa Saúde na Escola, o PSE. Então, nós temos essa parceria porque temos que desenvolver várias ações ao longo do ano. Hoje, nós estamos aqui na Escola José David, da Vila Morena, para fazer a avaliação e as medidas antropométricas. Então, nós, juntamente com as nutricionistas, a Aline e a Franciele, da Secretaria de Educação, e as agentes comunitárias, a gente pesa criança por criança e mede a altura de cada criança. O trabalho da saúde é fazer uma avaliação se essa criança tem risco de obesidade, ela tem risco de desnutrição, porque fazendo essa avaliação aqui, a gente já vai mandar uma cartinha para os pais, para poder ir à unidade de saúde, pertencente à sua área, e começar um tratamento. No caso de obesidade, avaliação, encaminhamento para nutricionista, no caso de desnutrição, nutricionista, também avaliação, exames laboratoriais. É um cuidado específico, individual, com cada criança. E hoje, nós estamos aqui na Escola José David. Graças a Deus, a gente não encontrou aqui nenhum caso de obesidade e nenhum caso de desnutrição. E ao longo dos anos, a gente faz também outras campanhas na escola, que é a saúde bucal, o mês que vem já o Dr. Marco, vem nas escolas para fazer. A gente também faz avaliação do cartão de vacina, a gente tem que fazer um programa chamado prevenção de obesidade, atividade física, saúde mental, mas é tudo uma agenda ao longo do ano de 2023. É importante a gente lembrar que este programa também é ligado ao Ministério da Saúde. Isso. Por exemplo, eu estou aqui, já fizemos essa avaliação, e eu estou digitando aqui no sistema o nome da criança, o peso, a altura, e essa informação, ela sobe no final do mês para o Ministério da Saúde. Porque isso é uma meta nossa, é indicador, nós somos cobrados, com isso, e o Ministério da Saúde tem acesso a essas informações. É importante a gente destacar que esse cuidado que vocês estão tendo hoje aqui é algo que pode começar dentro de casa. Sim, exatamente. Por isso que a gente conversa antes com as crianças. Porque hoje está muito fácil, muito cômodo, fazer uma alimentação rápida. É um miojo, é uma comida pronta, é um pão com margarina. E isso não é saudável. Então a gente também tem essa conversa com as crianças, de incentivar a alimentação, frutas, verduras, arroz, feijão, carne, leite. Porque senão as crianças querem comer o quê? Skinny, tomar iogurte. Porque é muito mais fácil, e o sabor também é de acordo com o paladar infantil. Mas a gente sabe que isso daí não tem vitaminas, não favorece a saúde da criança. Bom, vocês visitaram duas unidades escolares aqui do nosso município, César Borges e agora José David. Como que você faz uma avaliação rápida do que vocês viram aí por cima das unidades? Ontem nós fomos lá na escola César Borges, no período matutino e período vespertino. Também não encontramos nenhum caso de obesidade, que era a minha grande preocupação. Mas também não foi encontrado nenhum caso de desnutrição, de baixa altura. Ou seja, as crianças nessa faixa etária estão saudáveis. A gente não sabe a questão de exames laboratoriais. Mas pelo menos peso, altura, as medidas estão no padrão. E a gente fica satisfeito com isso. E eu observo que a obesidade está vindo na adolescência. É a adolescência, a questão hormonal, onde eles começam a ficar ansiosos e comer mais. Então a obesidade está encontrando ali.